Olá, Dami, está a ser bem-vindo ao meu canal, continuar nosso treinamento de cálculo. Eu sou o DM Ferreira, pra quem não me conhece, prazer, pra quem me conhece, tamo junto, beleza? Sem delongas, vamos pro nosso exercício de hoje, 211 e 212, dois exercícios mais uma vez do livro aí que está escrito aí pra vocês. Então vamos lá, branca zen, A1, B2, C3, E1, E3, G1 e G5, preta zen, A7, C5 e C7, E7, D6, E7, F8, G3, G7. Pause e tente resolver, não preciso mais dizer isso, mas eu estou dizendo. Pause e tente resolver sozinhos, porque é você treinando o seu cálculo. Se você não conseguir, você vai repassando e tudo mais. Então vamos lá, o que a gente vê? Claramente a gente vê essa ideia. E pra essa ideia funcionar, a base é B2. Que aí pode fazer toda essa volta, né? Então a primeira ideia que nós vamos analisar é o mais óbvio. Precisamos colocar uma peça em C3. Se for desse jeito, vai ser a base de B2, né? O que a gente consegue ver aqui? Eu vi uma ideia aqui. E é uma ideia complicada. Quem resolver, ganha uma estrelinha, hein? Deixa no comentário. Resolvi sozinho, rápido, antes de você. Antes de eu mostrar, né? Obviamente. Ou antes de mim mesmo. Às vezes você já bateu o olho e faz... Resolveu. Parabéns. Não tenho o que te ensinar. Você já está o cara. Esse aqui é difícil, pessoal. Esse aqui envolve uma lei da maioria, tá? O que que acontece? A gente precisa fazer uma peça chegar em C3 pra fazer essa tomada. Pra fazer essa tomada, a gente só pode movimentar uma peça. Porque não podemos tirar essas peças, né? E aí a gente precisa colocar uma peça em C3. Qual peça vem pra C3? G3 pode chegar em C3. Mas se eu entregar E3, F4, G3 tomar, e eu entregar o C3, D4, ele vai tomar com C5. Então eu não posso. Se eu entregar E3, D4, eu tiro a peça de C5 e eu não continuo o golpe. Então tá uma situação complicada e delicada. Então como que G3 chega em C3? Eu trago ele pra dama com E1, F2. E1, F2, aí G3 toma pra dama. Mas e aí? Como que ela chega em C3? Eu faço ela voltar na maioria, né? Ela tá montada aqui. Mas eu vou G1, F2. Ela é obrigada a tomar pra F6. E aí eu vou C3, D4. F6 toma pra C3. E aí sim, B2 faz essa volta parando em H8 e ficando em posição ganha. Nós temos o apoio de duas peças ainda aqui atrás. Isso é difícil, pela lei da maioria, né? A gente tem que entregar E1, F2. O G3 toma. E aí ele tá tomando. Então a gente tem que fazer ele voltar nas duas e usar agora essa artimanha de C3. Ele toma e B2 trabalha. Ele vai jogar pra ameaçar a dama, né? A gente pode deixar ele matar, mas a gente pode cercar e ficar em posição ganha. Beleza. Esse é o exercício. Achei difícil. Coloquem aí gostei se vocês resolveram sozinhos, porque eu achei legal e difícil. Tá? Vamos para o próximo. 212. Brancas em A1, A3, B2, B4, C3, D2, E1, E3, G3. Preta em A5, A7, C5, C7, C5, C7, D6, E7, F8, G7, H6. É isso. Estamos com... Vamos contar as peças. 3, 6, 9 brancas contra 3, 6, 9 pretas. O desenho aqui está estampado. Aqui temos uma ideia de tirar esse cotovelo também para o B4 tomar em B8, né? E aqui nós temos duas peças. Vamos primeiro. Se fosse tirar essa peça de D6, B4 tomaria lá. Mas a gente viu essa ideia de conexão aqui, né? D4 fazendo essa tomada. Então a gente precisa usar a peça de B2, que é a base que chega em D4. Para poder usar esse caminho aí, né? Para isso, a gente tem que colocar uma peça em C3. Qual peça vem para C3? A5. Mas se eu entregar C3, D4, ele toma duas. Beleza. Mas aí E5 pode fazer essa volta e parar em C3. Viram acontecendo? Então, olha lá. C3, D4. A5 toma duas. Agora, G3, F4. E5 toma. E1, D2. Ou E1, F2, perdão. Aí G3 toma duas parando em C3. E3. E aí B2 faz o passeio novamente e para em H8. Temos uma peça em C3 que ajuda a segurar a peça de H6. A1. E A3 está no apoio aqui ainda. Vamos lá. C3, D4. Ele toma duas. G3, F4. Ele toma. E1, F2. Ele toma duas. E B2. Faz o passeio. E3 está ajudando a segurar a H6. E aí é só movimentar a dama aqui e tancar a posição. Talvez o B2 ainda anda aqui. Então está tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Esses foram os exercícios de hoje. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Deixa o like aí. Deixa o comentário. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Porque fortalece o nosso trabalhinho que nós estamos fazendo aqui. Beleza? Nós estamos tentando difundir o jogo de damos no Brasil. E eu estou aí dando essa força. Valeu. Grande abraço. Tchau! 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 Tchau!